Você sabia que ficar muito tempo no celular pode provocar dores nas costas? Sim! De cada 10 brasileiros, cerca de 4 sofrem por causa dessa postura incorreta de utilizar o aparelho. As pessoas ficam assim, mostra aqui, Souza, fazendo o favor. Pô, fica assim, né? Curvado, mexendo o telefone. Isso pode prejudicar a sua saúde, quer ver? Diante desta imagem, não há como pensar diferente. Todo mundo se curvou ao celular. Essa é a posição que se costuma ficar mexendo no smartphone. Não, normalmente eu fico mais curcunda, mais curvada. É bem difícil eu ficar ereta. O reflexo desta falta de postura, a Clarice conta. Eu sinto dor no pescoço e dor nas costas. E faz o quê? Nada. Nada para corrigir a postura? Agora que eu comecei a treinar e eu corrijo a postura com o personal, mas antes não fazia nada. A Organização Mundial da Saúde estima que 37% da população brasileira, ou 60 milhões de pessoas, convivem com a dor gerada pela má postura ao manusear os smartphones. Essa carga afeta os discos entre as vértebras e acelera processos degenerativos. E aí vim realmente a causar uma hérnia, um problema mais sério, que pode eventualmente até precisar de um tratamento cirúrgico. Os sinais no corpo são claros. Eu sofro muito com dor na coluna. Ah, é? E qual parte da coluna, por exemplo? Seria aqui na região lombar, você vê aqui atrás e, assim, principalmente quando eu estou em pé andando, isso dói bastante. Quando a gente adquire a postura mais encurvada, a gente tira a coluna da posição normal, que é essa lordose, essa curvatura, e ela tende a ficar mais retificada, tensionando toda a musculatura da parte posterior. E por isso que leva essas dores. No final do dia, a pessoa tem que dar uma levantada, que não está muito incomodado ali. e percebe isso principalmente no final do dia, no final do expediente.